O Enem está marcado para os dias 21 e 28 de novembro, os próximos finais de semana. Há 10 dias do exame, os alunos, gente, os alunos estão na reta final de preparação. Algumas dicas são fundamentais para que o estudante ali, ó, se saia bem nessas provas. Sei que aí se inscreveu, tá esperando, fique imaginando a expectativa dos estudantes que estão ali aguardando a chegada dessas provas. Então fique atento nessas dicas que são importantes para vocês. Mariana já estudou tudo o que era necessário. Agora ocupa o tempo fazendo revisões das matérias. Minha expectativa é boa, né? É claro que tem aquela ansiedade pré-prova, aquela insegurança que é normal, mas eu tento colocar na minha cabeça que o que eu deveria ter feito eu fiz e que o que for para acontecer vai acontecer. A jovem que se prepara para ser médica quer chegar tranquila para fazer as provas e tem algumas estratégias. Pré-prova eu pretendo não mexer com material, com estudo, com nada. É descansar mesmo. Para chegar no dia da prova eu consegui fazer de uma forma tranquila e pensando que eu fiz o que deveria ter sido feito. Para esta psiquiatra o descanso é muito importante para o período em que os estudantes ficam mais ansiosos. A gente indica que é os alunos para poder também acalmar esse estado de estresse que surge nesse momento. Fazer meditação, fazer uma atividade física, tentar acalmar um pouco a mente nesse momento de estresse. Esta professora de português tem mais de 240 alunos que vão fazer a prova este ano. Usar o rascunho é como um aliado, porque o texto, a redação é um projeto e para ser um projeto você tem que concretizar. Lembrando que por melhor que você seja um bom argumentador, você tem que fazer um diálogo com outras áreas do conhecimento para que seu texto fique nota mil. Lembrando que você tem que fazer um projeto 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 que